Boa noite a todos e todas, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite não, boa tarde ainda, ainda é tarde. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para o... Desculpa. Perdão, o vento... Vou começar de novo. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para o 53º Encontro Nacional de Procuradores e Advogados do Poder Legislativo para a realização do Congresso. O papel da advocacia pública do Poder Legislativo no controle de juridicidade na assessoria jurídica da atividade fiscalizatória. Com a coordenação acadêmica do Dr. Robson Maciel Tadeu de Castro Júnior, Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Dante Tomás, Procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e Coordenação Executiva do Dr. Robson Maciel Tadeu de Castro Júnior e o Dr. Ricardo Benetti, Presidente da Associação Nacional de Procuradores e Advogados do Poder Legislativo. Saudamos e convidamos para fazer parte da mesa da abertura o Dr. Robson Maciel Tadeu de Castro, Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos ainda o Conselheiro Márcio Pacheco, que é Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos ainda o Conselheiro Juiz Antônio Guaraná, Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Convidamos o Sr. Ricardo Benetti Fernandes Mossa, Presidente da Associação Nacional de Procuradores e Advogados do Poder Legislativo, ANPAL. Senhoras e senhores, neste momento solicito a todos para que, em posição de respeito, possamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro. doomônio Guaraná a legal organização deumpreira a lei, que imprimila a lei dele como o urνο Vilandes de Estado do Rio de Janeiro, algo que imprimila a lei dele. quem imprimila a lei nós pedimos a lei da Muskite uma avenida, e missionária de Mel Bertaро Dada Procurador-Geral da Associação Música 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 Gostaria de registrar algumas presenças, deputado Alain Lopes, deputado estadual, nosso colega, senhora Cristina Francisconi, acredito que seja, presidente da Aperge. Seja muito bem-vinda. O senhor Renan Miguel, procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro. A senhora Adriana Bragança, procuradora do Estado do Rio de Janeiro. A senhora Gabriela Leonardos, procuradora do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Sérgio Cavalieri, procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Rodrigo Ramos, procurador-geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O senhor Arthur Nobre, advogado. O senhor Danito Guimarães, procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O senhor Cláudio Henrique, presidente da Aperge. A senhora Fátima Maria Amaral, procuradora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Alexandre Isa Quimura, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O senhor Rodrigo da Silva, advogado da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. A senhora Iris Comer, procuradora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O senhor Divino José Ribeiro, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. O senhor Antônio Silva, procurador da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A senhora Dorema Costa, procuradora da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. O senhor Eduardo Henrique Lolle, procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O senhor Dante Tomás, procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Paulo Holanda, procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. O senhor Paulo Roberto Fernandes Pinto, júnior, procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. O senhor Pernambuco, senhor Custódio Junqueira Pedroso, procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Espírito Santo. O senhor Hélio Lúcio Dantas, procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. A senhora Juliana Salazans Pereira, procuradora da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. A senhora Graziella Panches Ora, procuradora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Felipe Farias, procurador da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O senhor Roberto Wagner de Oliveira, procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Amazônia. O senhor Fred Pacheco, nosso colega, amigo e companheiro, deputado estadual. E também o nosso colega, amigo, deputado estadual Rodrigo Amorim, também presidente da nossa CCJ. Sejam todos bem-vindos, eu acho que todos merecem uma salva de palmas. Se de vez em quando é um pigarrozinho, o ar-condicionado daqui é bem forte. Peço desculpas aí. Caros procuradores e advogados, é um grande prazer para mim, hoje, estar nessa mesa seleta, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, neste encontro celebrado por aqueles que dedicam suas habilidades e paixões ao poder legislativo. Aqui fazer um registro ao meu queridíssimo presidente Rodrigo Bacelá, que é o presidente da nossa Assembleia Legislativa aqui no Estado do Rio, que, nesse instante, não conseguindo chegar a tempo, me pediu, me incumbiu dessa árdua missão de presidir essa solene, eu que sou a segunda vice-presidente dessa Casa de Leis. É com grande admiração e respeito que reconheço o papel fundamental que cada um de vocês desempenham na manutenção e fortalecimento da nossa democracia. Verdadeiros guardiões da legalidade e defensores dos princípios constitucionais, vocês são os pilares que sustentam a estrutura do Estado de direito. No âmbito do poder legislativo, a atuação de vocês é especialmente crucial, responsável por assessorar, orientar e representar nos legisladores, nós legisladores, perdão, para que as leis sejam elaboradas de forma sólida, justa e conforme os preceitos jurídicos. Enfim, neste dia, expresso na pessoa do doutor Robson, que é o nosso queridíssimo procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e eu digo que é queridíssimo porque o doutor Robson chegou e conquistou o coração de todos os deputados e servidores da Assembleia Legislativa. E aí a gente sabe que esse jovem, que é um jovem ainda procurador, é de fato encantador. Minha mais profunda gratidão pelo seu trabalho árduo, dedicado e compromissado, seu papel na construção de um Brasil mais justo, democrático, inclusivo, não pode ser subestimado. Continuem a trilhar o caminho da justiça com coragem e determinação, pois o país conta com vocês para seguir adiante rumo a um futuro melhor para todos. Muito obrigada. Senhoras e senhores, para que possamos dar a sua saudação, nós gostaríamos de convidar e passar a palavra ao procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Robson Tadeu de Castro Naciel Júnior. Muito boa noite a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui nesta mesa, acima de tudo recebendo tanta gente aqui do Rio de Janeiro, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, mas também colegas que se deslocaram de todos os lados do país para comparecer nesse belíssimo encontro da Associação Nacional dos Procuradores Legislativos. Eu quero saudar a presidente da mesa, Tia Ju, dizer que é uma honra ter a senhora como segunda vice-presidente, mulher combativa aqui nesta casa, presidindo esta mesa. Saudar aqui ao meu lado o conselheiro Márcio Pacheco. Eu estava brincando aqui com o conselheiro Márcio sobre a atividade dele aqui nesta casa. O conselheiro Márcio Pacheco foi, deputado por muito tempo, mas presidente da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa e muito trabalhou aqui pelo estado. Então é uma honra, conselheiro, ter o senhor, Vossa Excelência, aqui prestigiando esse evento. Saudar o presidente do Tribunal de Contas do município, o conselheiro Luiz Antônio Guaraná, e dizer que a presença de Vossa Excelência nos honra muito aqui nesta noite. E saudar também o presidente da Associação Nacional dos Procuradores Legislativos, Ricardo Benetti. Eu quero dizer que é uma honra muito gratificante poder vivenciar esse momento. Eu estou vendo aqui o Silvio, eu estou vendo aqui o Alckmin, e a gente se encontrou em Brasília há alguns meses, ou talvez um ano atrás, e lá a gente plantou a semente para estar realizando esse evento aqui na data de hoje. Eu termino essa breve saudação agradecendo a todos os presentes, em especial ao doutor Dante Tomás, que é o brinco que é o nosso caçula aqui da Procuradoria, que trabalhou incansavelmente para que esse evento acontecesse, e as minhas queridas amigas Fátima e Denise, também procuradores aqui dos nossos quadros, que estão no dia a dia, labutando, trabalhando, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é prestar assessoria jurídica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Passa a palavra agora ao senhor Ricardo Benete Fernandes Moça, presidente da Associação Nacional de Procuradores e Advogados do Poder Legislativo, ANPAL. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, excelentíssima deputada estadual Tia Ju. Boa tarde, doutor Robson Marcel, procurador-geral da LERJ. Boa tarde, doutor Márcio Pacheco, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado. E boa tarde, doutor Luiz Antônio Guaraná, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Cumprimento a todos. Cumprimento também ao doutor Dante Tomás, que está aqui, que foi quem viabilizou que esse encontro acontecesse da melhor forma, procurador efetivo da LERJ, e os procuradores presentes e o público externo. Quem acompanha de perto o mandato que eu venho fazendo na nossa Associação Nacional, sabe que eu sempre gosto de dizer uma frase, e eu vou começar por ela hoje, porque eu sempre encerro por ela. Qual seja, não existe poder legislativo forte e independente sem um órgão de consultoria, representação judicial e extrajudicial na sua estrutura. Repito em alto e bom tom, não existe poder legislativo independente sem um órgão de consultoria, representação judicial e extrajudicial dentro de sua estrutura. E eu comprovo isso com algumas matérias jornalísticas que eu trouxe aqui, e que são recentes, de meses atrás. Portal G1, 25 de abril de 2024. Após STF barrar a desoneração da Folha, Rodrigo Pacheco diz que vai acionar a advocacia do Senado para reverter a decisão. Correio Brasiliense, Pacheco acionará a advocacia do Senado para apresentar embargos de declaração ao STF em favor do piso da enfermagem. Portal G1, Assembleia Legislativa do Estado Espírito Santo, se prepara para deliberar sobre prisão preventiva de deputado após a definição do rito e parecer jurídico pelo relaxamento da prisão emitido pela sua Procuradoria Geral. E por aí vai. Ou seja, a essencialidade da Procuradoria Legislativa, ela não só está dentro do nosso ordenamento jurídico e da jurisprudência dos tribunais superiores consagrada, como ela faz parte do dia a dia do Parlamento. A gente observa que no cenário político temos várias crises a serem superadas, sendo várias delas originadas do conflito entre os poderes. Portanto, as Assembleias Legislativas do país, que ainda não institucionalizaram a carreira da advocacia pública do poder legislativo, com absoluta certeza, eu falo isso aqui sem medo de errar, não estão entregando à sociedade nem o décimo do que poderiam entregar. Não somos eleitos pelo voto, pelo sufragio universal, temos plena consciência disso, aliás, os procuradores legislativos que assim não enxergam, estão na profissão errada, digo isso porque nos envolvemos diariamente com a política e temos que entender que o protagonista dentro do Parlamento é o político, não é o servidor da área técnica. Porém, para uma entrega eficiente à sociedade, um mandato parlamentar livre de interferência, uma atividade fiscalizatória que não ultrapasse os limites legais, deputados e senadores, se mantenham protegidos, se faz essencial então que a advocacia pública do poder legislativo esteja organizada em quadros de carreira dentro das Assembleias Legislativas do Brasil e dentro do Congresso Nacional. Sem me alongar, já encaminhando para o encerramento aqui dessa fala, vejam que eu usei o adjetivo essencial, as advocacias públicas do poder legislativo são essenciais, porque não somos apenas importantes ou relevantes, nós temos um papel fundamental na orientação e na defesa do poder legislativo. citando o saudoso Ulisses Guimarães da FEFES Companheira da Esperança Conselheira do Amor Uma Canção. Digo que juntos somos mais fortes, juntos podemos ajudar a melhorar o nosso Brasil e nessa linha e nesse sentido, eu declaro aberto aqui o 53º encontro da Associação Nacional de Procuradores e Advogados do Poder Legislativo. Muito obrigado a todos que compareceram de outros estados, temos representantes aqui de advocacias do Poder Legislativo de 15 estados da federação, isso me orgulha muito, frente à gestão da atual diretoria e desejo às senhoras e senhores um excelente evento. Forte abraço. Passa a palavra nesse momento ao conselheiro Luiz Antônio Guaraná, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Tia Ju. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que estou muito feliz de estar em uma mesa presidida por uma mulher. A sociedade, ela experimenta o seu maior momento de evolução e, curiosamente, junto com esse maior momento de evolução, você tem uma participação cada vez maior das mulheres. Então, os fatos se explicam por si só. Quando as mulheres começam a tomar parte nos poderes, os poderes começam a produzir muito mais, a sociedade consegue avançar muito mais e, por isso, estou muito feliz. Eu saio daqui, vou para a minha casa, aí tem três mulheres mandando em mim, minha mulher e minhas duas filhas, então eu sei bem o que é, metade da minha vida é dominada por elas. Eu falo aqui e gostaria de cumprimentar a mesa toda, estou a cumprimentar o Márcio, meu colega conselheiro, mas, quando eu olho para o Márcio, eu vejo ele como meu colega vereador. Eu fico muito feliz de estar aqui em uma casa parlamentar, como é a Lerge, que eu conheço bem, pois eu tive quatro mandatos como vereador na cidade do Rio de Janeiro e sei da importância de uma casa como essa daqui, no exercício legítimo do poder. Cumprimentar o Robson, procurador aqui da Lerge, um trabalho árduo, difícil, complicado, sei como que é, e cumprimentar o Ricardo aqui, que representa todos vocês aí pelo Brasil afora. Falo aqui como presidente do TCM, mas, Tia Ju, eu vou me arvorar no direito de falar também com o presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil. São 33 Tribunais de Contas do Brasil, a gente tem estado aí reunido o tempo todo, cheguei ao Rio ontem, eu estive em Brasília, eu estive em São Paulo, e a gente passa a vida viajando, buscando a conquista e a disputa pelo poder, daquilo que os Tribunais de Contas têm que se fazer, principalmente naquilo em que a gente busca ajudar o poder executivo a fazer aquilo que ele tem que fazer da melhor forma possível, da forma em que entregue mais para a população. A gente vive um momento de conflito de poderes no Brasil, a gente tem visto isso, falou bem o Ricardo, mas eu acho que a solução é muito simples, basta você olhar para a Constituição Federal e você verificar que todo poder emana do povo. Então, o poder legítimo é o poder do povo. E o principal representante da população é o poder legislativo, que é o poder executivo, apesar de eleito, ele representa a maioria da população, que a gente elege um só. No poder legislativo, não, a população inteira está representada. Então, é daqui que sai toda a vontade popular. O poder judiciário é um poder técnico necessário, e daí a grande maioria vinha de origem através de concurso público, e assim tem que ser. Mas a vontade popular está aqui. E o papel dos senhores, e aí eu desejo muito sucesso nesse evento, é o papel de defender esse poder, de defender as vontades desse poder, de defender a implantação das leis que emanam desse poder, para que elas sejam consideradas constitucionais, sejam colocadas em vigor. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui, sei do meu papel lá, como Tribunal de Contas, e dentro do sistema, todos nós temos aquela vontade eventual de exacerbar um pouco, passar, definir quais são as políticas públicas que têm que ser feitas, mas a gente coloca os nossos freios, até para nós é muito mais fácil, porque os tribunais de contas, diferente do poder judiciário, eles fazem parte do poder legislativo, e mais do que isso, a origem da maioria de seus membros é de indicação legislativa. Então, a gente tem um mix, porque tem os conselheiros que vêm de origem técnica, isso enriquece muito as decisões que nós temos, mas a gente tem uma maioria de conselheiros que vêm de origem parlamentar. E isso nos dá uma tranquilidade de saber que se a gente abriu mão de ser parlamentar, a gente abriu mão também de definir as políticas públicas, como o poder legislativo e o executivo, por consequência, devem definir. Então, desejo muito sucesso a vocês todos, essa briga pelo poder é uma briga justa, aliás, toda briga por poder é justa. O que está errado é quando você conquista o poder e conquistando faz mau uso dele. O bom uso do poder, e a briga por mais poder para quem faz bom uso dele, é uma briga extremamente legítima. E a briga mais legítima, em se falando em representação da sociedade, representação do povo, que é de onde emana o poder, é a briga de vocês. Então, desejo muito sucesso, desejo que vocês conquistem cada vez mais poder, porque eu sei que é daqui que emana a vontade do povo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos vocês. Passa a palavra ao conselheiro Márcio Pacheco, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Uma boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande retornar a esta casa. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a minha querida amiga, colega de longos anos, a segunda vice-presidente Tiaju, deputada Tiaju, com sua competência, gentileza, esse carinho que emana, muitos mandatos juntos. Quero saudá-la e também ao nosso presidente Rodrigo Bacelar. Saudar aqui o meu colega de Tribunal de Contas, o presidente do TCM, Luiz Antônio Guaraná. Dizer que Guaraná, na verdade, ele não disse, mas ele foi meu líder. Quando eu fui vereador em 2004, Guaraná era o líder do governo e eu fui liderado pelo Guaraná. Hoje ele continua meu presidente e eu fico ali no TCE. Mas é uma honra estar aqui com você, Guaraná, que é uma grande expressão e liderança no sistema de contas no Brasil. É uma honra estar aqui do seu lado. Saudar também o presidente da Associação Nacional, Ricardo Benetti. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. Vossa Excelência do Espírito Santo. O nome é bonito, mas o Rio de Janeiro é onde o Cristo Redentor nos traz o Espírito Santo. Então seja bem-vindo ao nosso Rio de Janeiro. E ao nosso querido Robson, eu queria testemunhar aqui aos senhores e senhoras que a Assembleia Legislativa não ganhou apenas um procurador. Toda vez que eu me encontro com grandes amigos na função de conselheiro do Tribunal de Contas, eles fazem uma piada com o fato de eu ser conselheiro. Está ali na minha frente o deputado Rodrigo Amorim, que é o presidente da CCJ, e o meu irmão, o deputado estadual, Fred Pacheco. E todas as vezes, quando eles me encontram, eles perguntam qual é o conselho de hoje. Fomos deputados juntos, por três mandatos, e na mesma toada, eu olho para o Robson e dizendo a ele com todo carinho do mundo, eu digo, nós não ganhamos um procurador, ganhamos um achador. Porque é de uma tecnicidade, uma capacidade técnica tão impecável que, além de procurador, é aquele que nos ajuda a encontrar todos os benefícios que mais ajudam a população do Estado Fluminense através do Poder Legislativo. E, a despeito de que hoje estamos aqui celebrando esse importante evento, eu tenho três motivos para saudá-los. O primeiro, porque de profissão também sou advogado e defendo a prerrogativa da ação fundamental que tem a defesa do direito na prerrogativa de ser advogado. O segundo, como parlamentar, eu também presidi a CCJ, hoje presidida pelo meu querido amigo deputado Rodrigo Amorim. E no TCE, eu presido hoje a presidência do Conselho da Escola de Contas e Gestão. E por que digo a importância desse momento aqui? Porque nós somos, nos Tribunais de Contas, absolutamente um braço auxiliar técnico dos poderes legislativos, do poder legislativo. E na Escola de Contas, há um grande desafio, estabelecer a cultura pedagógica e dialógica com o jurisdicionado, o que significa mais instrução e menos punição. E esse trabalho só se dá quando aqueles que se devotam a debater o direito na advocacia e na prerrogativa entendem que, ao defender o direito, não defendem um CNPJ, defendem a pessoa pela qual a instituição representa. Cada um dos senhores e senhoras, mesmo como procuradores das suas assembleias legislativas, advogados que representam os seus municípios, não representam o CNPJ da assembleia da qual vossas excelências são os responsáveis jurídicos. vossas excelências respondem pela vida de cada cidadão eleito pelos parlamentares. Então, em cada vitória, saibam que há um legado gerado pela ação efetiva no direito e na defesa dessa prerrogativa. Quero saudá-los, aos senhores e senhoras, na pessoa do Robson, que é um dos homens servidores do direito mais preparados que eu tive a oportunidade de conhecer. Mas, repito, cada defesa que ele faz pela assembleia legislativa não é a assembleia, o CNPJ, o deputado Rodrigo Bacelar, o deputado Atiaju ou os deputados que ele está defendendo. É o cidadão que precisa de saúde e de educação e quando as leis lhe são tiradas é na defesa do poder legislativo que a vida desse cidadão melhora. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui em nome do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, agradecer o convite ao doutor Robson, a todos os senhores e senhoras e dizer que nós temos aqui uma honra muito grande. Quero aqui dizer e terminar a minha fala dizendo que temos diante de nós um dos maiores operadores do direito da história do nosso país que é o nosso querido mestre, doutor Sérgio, Cavalieri Filho e a ele a nossa grande homenagem. Quantos de nós tivemos a oportunidade de nos debruçarmos nos livros de direito do nosso querido mestre que é o nosso professor, doutor, desembargador, presidente e aí não cabe mais currículo mas sobretudo um mestre do direito, um achador do direito, nosso professor, procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Nós é que somos honrados em tê-lo conosco. Então a ele eu saúdo também nosso querido amigo Renan, nosso procurador-geral do Estado, procurador do município, aos senhores e senhoras, que Deus continue abençoando, que tenham um feliz e salutar evento. Que Deus abençoe a todos. Neste momento daremos início à primeira palestra do senhor Ricardo Benetti Fernandes Mossa sobre o tema a importância da institucionalização da advocacia pública do poder legislativo. O senhor dispõe de 15 minutos. Boa tarde, cumprimentar mais uma vez a todos os presentes. Confesso que fugiu um pouco do script, eu não estava preparado para falar, palestrar aqui sobre a matéria, mas o tema institucionalização da advocacia pública do poder legislativo. Eu atualmente estando como presidente da Associação Nacional de Procuradores e Advogados do Poder Legislativo, se eu não soubesse dizer, estava até um pouquinho ali na minha fala de abertura, seria até contraditório. Então, vou tentar aqui trazer algumas questões práticas e teóricas para a gente entender onde que está hoje, dentro da advocacia pública do poder legislativo, a nossa nuvem cinzenta dessa institucionalização. Mas antes, queria também saudar o doutor Sérgio Cavalieri Filho, sou leitor de todas as suas obras jurídicas e fico muito feliz da presença de vossa excelência aqui na ALERJ no evento da Associação Nacional de Advogados e Procuradores do Poder Legislativo. Isso nos honra demais pela tradição, história jurídica e por tudo que o senhor produziu na academia e dentro do direito brasileiro. Então, vamos lá. Institucionalização da advocacia pública do poder legislativo. A gente começa e tem que começar sempre em qualquer análise jurídica. Quem faz análise jurídica de trás para frente vai acabar ali produzindo algum ato ou alguma norma quando você é legislador inconstitucional. A gente sempre começa pela Constituição Federal. E se a gente for no capítulo do poder legislativo na Constituição Federal e for até o capítulo das funções essenciais, a advocacia pública, nós vamos ver que o constituinte ele não trouxe a previsão de uma advocacia pública no poder legislativo. Não trouxe. A gente encontra a AGU, encontra as PGEs no artigo 132, a AGU no artigo 131, mas a gente não encontra paralelamente dentro da Constituição da República a advocacia do Senado, a advocacia da Câmara dos Deputados e as procuradorias de Assembleia Legislativa. E aí começou-se os poderes dentro da relação harmônica dos freios e contrapesos se conflitarem. Isso aconteceu até antes da Constituição Federal de 88 e o saudoso ministro Vitor Nunes Leal naquela oportunidade quando o Poder Executivo Municipal não passava o duodécimo que trazia a independência de uma Câmara Municipal, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro ao poder legislativo, a Câmara Municipal se valendo da sua própria advocacia litigou, ajuizou o mandato de segurança contra o Poder Executivo. E essa discussão que nunca havia chegado ao Judiciário foi tema de um artigo de um tratado escrito pelo saudoso ministro Vitor Nunes Leal da possibilidade do Poder Legislativo estar em juízo defendendo seus interesses, a sua autonomia, suas prerrogativas e sua independência. Alguns dizem que eu exagero quando eu digo que o ministro Vitor Nunes Leal é um dos responsáveis pela existência da advocacia pública do Poder Legislativo hoje, porque realmente se vocês lerem esse texto, a única coisa que ele fala no texto é sobre o direito de ação do Poder Legislativo. Ele não diz que teria que se estruturar um órgão dentro do Poder Legislativo para que esse direito de ação fosse exercido. mas foi com essa influência doutrinária e jurídica do texto do ministro doutor Vitor Nunes Leal, ministro Vitor Nunes Leal, que passou-se a surgir essa necessidade das câmaras municipais, das assembleias legislativas do Senado e da Câmara dos Deputados possuir um órgão de advocacia dentro da sua estrutura. Por quê? Esses conflitos são recorrentes, eles acontecem o tempo todo e por simetria também como que a gente vai ter um poder que é fiscalizado pelo Poder Legislativo que é o Executivo que se relaciona harmonicamente, mas também conflita com o Poder Legislativo, com uma advocacia própria e o Poder Legislativo sem sua advocacia própria. Nós sabemos que no âmbito doutrinário se defende que somos uma advocacia de Estado, não de governo, os advogados procuradores de Assembleia, advogados do Senado são advogados do Poder Legislativo, não dos deputados, mas essa diferença, desculpe, quem segue essa linha doutrinária e acredita nisso, ela é meramente teórica. Nós somos advogados do Poder Legislativo, mas também somos dos membros, das comissões, dos servidores e de todos que representam o Poder Legislativo dentro da legalidade. Nós somos advogados, advogados patrocina a causa para o cliente. Nosso cliente, quando a gente está na Assembleia Legislativa, é o Poder Legislativo, mas é também um membro que quando sobe à tribuna e faz um discurso e é processado por ele por conta da sua palavra, opinião, de algum voto, sofre uma ação judicial de dano moral criminal por conta de estar exercendo o seu próprio labor, exercendo o seu mandato e nós temos obrigação de, como procuradores, estar lá defendendo esse membro em juízo ou onde quer que seja, dizendo que o direito constitucional não permite dentro do Brasil essa cassação de discurso, esse repúdio, essa reação a um discurso parlamentar dentro do plenário. A imunidade parlamentar está lá no artigo 53, a material, muito clara a redação, essas interpretações de relativizar essa imunidade material são muito ruins para que a gente consiga debater dentro do ambiente político ideias divergentes. Nós não podemos ter na tribuna de um plenário, de uma Assembleia, somente políticos que advogam a mesma ideia. Isso é muito ruim porque não crescemos como país. Então, a necessidade da advocacia pública do Poder Legislativo e aí o tema da palestra, a institucionalização dela tem muita influência do escrito do ministro Vitor Nunes Leal quando observou diante de um caso concreto ali e foi escrever sobre o tema como estudioso, como professor Sérgio Cavalieri, quis escrever o artigo sobre o tema, disse, não, o Poder Legislativo tem que ter sua advocacia, o Poder Legislativo tem que ter seu órgão de representação judicial. É por isso que na fala que eu fiz no início, na abertura, eu disse que eu sempre digo que não há Poder Legislativo no Brasil forte e independente se não tiver um órgão de consultoria, representação judicial, extrajudicial na sua estrutura. Não há. Vai produzir um décimo do que pode com essa visão de que somos advogados do poder dos membros e das comissões, nós, tecnicamente, sem adentrar no ambiente político, também não é obrigação nossa, nós podemos auxiliar demais o mandato parlamentar. E eu sou testemunha para dizer, diante de todos esses brilhantes advogados que estão aqui, que todos produzem demasiadamente, diariamente, dentro das suas Assembleias da Advocacia do Senado, peças, pareceres, defesas, que dariam inveja a muitas bancas privadas que se destacam na advocacia. Então, se essa institucionalização, ela não ocorre, esses quadros de colegas capacitados que aqui estão, me perdoe a sinceridade, eles vão ser capturados pela iniciativa privada, por um escritório grande, eles não vão poder dar o seu ar de contribuição ao poder público. Portanto, a institucionalização da advocacia pública do poder legislativo, assim como já se institucionalizou a do executivo por estar ali no artigo 132, topograficamente nas funções essenciais de justiça, que as advocacias do poder legislativo também, diga-se de passagem, estão implicitamente, tem várias decisões de tribunais de justiça do próprio Supremo Tribunal Federal que nos colocam ali como função essencial fora da unicidade da representação, são várias, nós, toda vez que o Supremo vai falar de unicidade da representação do Estado como pessoa jurídica, ele faz questão de excepcionar o poder legislativo que pode ter sua própria advocacia para defesa da sua autonomia prerrogativa e dependência, essa institucionalização, ela simplesmente é a vida da advocacia do poder legislativo e o que ela oferece ao poder legislativo. Qualquer trabalho que seja feito para desinstitucionalizar, acarretaria num gravame, que seria o seguinte, se houvesse um conflito de poder, o poder legislativo deveria ser representado pelo mesmo procurador que representa o poder executivo e a separação de poderes, que é cláusula pétrea, não permite esse tipo de representação. Não adianta, mas vai ser imparcial, vai ser ad hoc, vai ser designado ali para defender o poder legislativo e ali ele vai estar como advogado desarmado das amarras de conviver os problemas do executivo. Volto a dizer, teoria é uma coisa, prática é outra. Quem tem a sua estrutura vinculada a um outro poder não vai fazer tão bem a defesa e a representação do poder ao qual não está vinculado. Por isso a importância da advocacia do poder legislativo, por isso a importância desse encontro para que nós dialoguemos, façamos um intercâmbio de ideias institucionais. Algumas procuradorias de assembleia, por exemplo, atuam auxiliando a CCJ, está aqui nosso presidente da CCJ da LERJ, estava conversando comigo agora, atuam auxiliando a CCJ em proposições legislativas, tecnicamente, temos setoriais legislativas em algumas procuradorias de assembleias do país, alguns lugares são os consultores, isso muda de estado para estado, mas esse trabalho de auxílio técnico é muito importante para que a parte política de quem foi eleito pelo voto, pelo sufragio, seja exercida dentro do que a Constituição permite e dentro de uma legalidade. Portanto, termino essa fala dizendo que não há caminho de volta para a institucionalização da advocacia do poder legislativo. Hoje, ela no Brasil já é uma realidade, nós estamos em 25 estados da federação com carreira de procurador de assembleia, acesso através de concurso público, inscrição na OAB, assim como é nas PGS, estamos na advocacia do Senado, mais recentemente na advocacia da Câmara dos Deputados, dentro da Câmara dos Deputados, e, portanto, é uma realidade sem volta por conta do serviço jurídico e da importância desses profissionais para o Parlamento. Assim, encerro aqui a minha fala, fui pego de surpresa, mas acho que consegui tratar do tema como todos esperavam. Um forte abraço, um excelente encontro, até uma próxima. Muito obrigada, doutor Ricardo. Convido para a segunda palestra o doutor Robson Marcial Júnior, que tratará do tema o papel da Procuradoria Geral da LERJ, onde estamos e para onde vamos. Onde estamos e para onde vamos. oi, 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 oi. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Eu, como sabia que voltaria aqui a fala, eu busquei naquele primeiro momento saudar os membros da mesa, então, agora, eu gostaria muito de saudar o doutor Renan, porque daqui eu consigo avistar melhor o plenário, ali, a gente fica meio escondidinho ao lado da presidente. dizer, doutor Renan, que é uma honra muito grande ter o senhor aqui presente, ter a Procuradoria Geral do Estado aqui representada. O senhor traz consigo uma representatividade muito grande e que fortalece muito esse encontro, acima de tudo, pelo que acabou de ser dito pelo nosso colega Ricardo Benetti. Eu gostaria de cumprimentar o meu querido amigo e deputado Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui da casa, um deputado que tem produzido muito na frente da comissão, ele, inclusive, dentro das inovações que trouxe, apresentou as súmulas que a Comissão de Constituição e Justiça tem utilizado nas suas audiências, nas suas sessões, e isso tem, de certo modo, na verdade, com muita força, aprimorado e acelerado muito o trabalho da comissão. E eu aproveito para saudar também o deputado Fred Pacheco, que é membro da Comissão de Constituição e Justiça e está sempre ao lado do deputado Rodrigo Amorim, produzindo, trabalhando e, acima de tudo, resguardando todos os interesses que são apreciados aqui nessa casa. Eu quero saudar também o Carlos Roberto Alckmin, colega lá de São Paulo, da Assembleia Legislativa, que eu tive o prazer de conhecer no último encontro lá em Brasília, dizer que é um prazer. O Silvio Magalhães, que eu também tive o prazer de conhecer lá no encontro. Vê-los aqui à frente é muito gratificante, é um prazer imenso. Ana Paula Bonomono, trazendo a representação da Procuradoria Geral do município aqui do Rio de Janeiro, representando o nosso querido colega Daniel Bucar, dizer também que é muito, muito alegre, uma alegria muito grande ter Vossa Excelência aqui. Meu querido amigo Cláudio Henrique Viana, presidente da Associação dos Promotores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é pra gente uma honra tê-lo aqui presente. E vários outros colegas que nominar aqui seria difícil, de tantas pessoas que a gente gosta. meu querido André Maimoni, trazendo aqui a representação da Unali, um grande companheiro, que também tive a honra de conhecer nessa jornada da advocacia legislativa e que está sempre presente em todos os debates que dizem respeito ao poder legislativo. Eu vou fazer uma breve apresentação, me coube aqui a pedido do nosso querido Dante, falar um pouco sobre a Procuradoria Geral da LERJ, traçar um pouco da minha experiência como Procurador-Geral e dizer quais são os nossos caminhos, o que a gente pretende fazer nessa gestão que completa aproximadamente um ano e meio. Eu inicio dizendo que a Procuradoria Geral da LERJ, ela tem assento constitucional aqui no Estado do Rio de Janeiro, o artigo 121 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro traz expressamente a existência da Procuradoria Geral da LERJ e trata esse órgão como um órgão de estrutura interna do poder legislativo local. Então, a gente possui como regra constitucional os critérios para nomeação, por exemplo, do seu Procurador-Geral que precisa ter conduta ilibada, notório conhecimento jurídico e as funções que esse órgão representa na atividade legislativa como um todo. E, à frente desse órgão, eu tive a oportunidade nesse um ano e meio de atividade de perceber o quanto a troca com os parlamentares é importante para o funcionamento dos trabalhos legislativos. A gente participa não só da representação judicial dos atos que determinam a representação jurídica da Assembleia Legislativa, mas também dos trabalhos legislativos no plenário e nas comissões. Seja respondendo, na maioria das vezes, as consultas verbais que surgem no dia a dia, seja participando de reuniões em grupos de trabalho para discutir, por exemplo, doutor Renan, a dívida pública que a gente, por tantas vezes, esteve juntos para traçar um caminho ou discutir uma estratégia, seja para pensar em reformas ou em projetos que ainda estão por vir. Então, a atividade da Procuradoria Legislativa no que tange à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ela é sedimentada, não há dúvidas que esse órgão, e eu acho que o deputado Rodrigo Amorim é uma pessoa que pode testemunhar isso no atual momento e presente aqui na Casa, não há dúvidas que esse órgão é essencial para a atividade diária do Poder Legislativo. além disso, a gente, sabendo disso, na verdade, a gente busca, obviamente, que o fundamento sempre para que isso esteja claro e evidente para todos. E trocando ideias com o Dante, que é muito envolvido com a associação, com o Ricardo, eu tive conhecimento dessas decisões judiciais que surgem principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que reafirma a necessidade desse órgão e que reafirma a possibilidade dessa institucionalização que tanto a Ampal defende. E eu quero dizer aqui, inclusive, nesse momento publicamente, que no que depender de mim, a Ampal sempre terá todo o apoio para que isso se desenvolva, não só no Estado do Rio de Janeiro, como eu estou dizendo que a Assembleia já possui esse órgão desenvolvido, mas como nas câmaras municipais do Estado que dependem e precisam muito de um apoio da associação para estar mais próximo delas, como em qualquer outro lugar do país que eventualmente possa conosco dividir a experiência. E nesse ambiente, inclusive, tomando parte do que o doutor Ricardo falou, eu percebi aqui na Procuradoria que há uma necessidade de estabelecer novos padrões ou novos critérios para deixar as coisas um pouco mais claras na sua atividade. é óbvio que o que a Procuradoria faz e já vem fazendo há muitos anos é de grande valor e reconhecido por todos os deputados acima de tudo dentro da Casa. Mas eu acho que quando a gente nomeia as coisas, quando a gente simboliza através de atos, a gente torna essas atividades mais fortalecidas. E eu, com base nisso, já venho trabalhando em dois projetos que eu escolhi o dia de hoje como o marco para declarar aqui perante a Casa o início desses projetos na fase interna, obviamente, porque ele vai depender, Tia Ju, do apoiamento da mesa diretora acima de tudo e, obviamente, do nosso presidente Rodrigo Bacelar que queria estar aqui presente, mas não pôde por conta da sua agenda concorrida que a presidência da Casa o impõe. Esses dois projetos eles se dividem no seguinte, o primeiro projeto é a ideia que desde o primeiro dia que eu cheguei aqui na Casa estava no meu coração de montar um instituto de estudos jurídicos vinculado à Procuradoria Legislativa da Alerje. A gente tem na Assembleia Legislativa a Escola do Legislativo que é muito importante e tem uma estrutura primorosa e a nossa ideia é trabalhar em parceria com a Escola do Legislativo acima de tudo utilizando a sua estrutura mas a gente entende que é necessário ter um núcleo um núcleo que seja para assuntos estritamente jurídicos e mais que isso jurídicos legislativos. A ideia é criar um centro de estudos especializado nesse tema ainda carente de literatura doutor Ricardo a gente sabe que nossos encontros a gente sempre discute sobre isso e que depende muito desse início dessa desse entusiasmo para criar texto criar debate e criar sinergia e o segundo nossa segunda proposta deputado Amorim é criar um grupo de trabalho para apresentar aos senhores um ato normativo que regulamente a atuação da Procuradoria da Alerj na defesa das prerrogativas parlamentares a gente entende que é necessário regulamentar essa atividade procurador Renan de forma que fique clara a possibilidade ou não do parlamentar se valer dessa assessoria jurídica quando ferido no uso ou no proferimento de alguma palavra opinião ou voto então a ideia é que a gente através do nosso nosso corpo técnico e mais uma vez deputado Tia Ju eu digo que nós precisaremos do apoio do nosso presidente Bacelar da senhora como vice-presidente e da mesa diretora mas a ideia é que a gente apresente uma uma norma um ato interno que torne claro para todos os 70 deputados em quais hipóteses a procuradoria da Alerj poderá ou deverá atuar quando algum caso como esse estiver em jogo e eu termino essa breve fala saudando na pressoa do eminente jurista eu acho que eu não posso eu não vou nomear como desembargador como procurador mas como jurista professor de todos nós dizer a vossa excelência que é emocionante ter a sua presença aqui professor Cavalieri e eu encerro saudando a sua presença o carinho de estar aqui conosco dizendo que o nosso evento está aberto e eu tenho certeza que será um grande sucesso muito obrigado a todos parabéns parabéns doutor Robson conte com o nosso apoio incondicional meu trabalho é junto à mesa diretora na aprovação dessas propostas e na casa como um todo tendo os meus colegas deputado Rodrigo Amorim deputado Fred Pacheco que estamos e temos acompanhado o intenso trabalho da procuradoria à frente do seu comando doutor Robson não desprezando os demais anteriores que lhe antecederam que também ali fizeram pavimentaram um caminho para que o senhor pudesse hoje está pensando em novos horizontes é é preciso pensar dessa forma então conte conosco eu gostaria de fazer alguns registros ainda é saudar aqui a presença do doutor Gustavo Seabra que é procurador da UERJ a senhora o senhor Renato é Moraes procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte o senhor César Augusto chefe da Procuradoria de Legislativa do Rio Grande do Norte a senhora Ana Paula Buanamo subprocuradora-geral do município do Rio o doutor Daniel Buscar procurador-geral do município do Rio é o senhor Carlos André procurador-geral da Câmara Municipal de Itaguaí também presente aqui conosco o senhor Jean Clécio dos Anjos advogado da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia o senhor Flávio Brito ex-procurador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro o senhor Fabrício Santos advogado-geral da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia o senhor Isaac Lima assessor do gabinete do deputado Marcelo Dino o senhor Fernando Brandão diretor-geral da Unali ele já teve que se ausentar mas eu vi aqui de longe a Unali para quem não conhece é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos do Brasil a qual eu deputado Rodrigo Amorim deputado Fred Pacheco fazemos parte do nosso conselheiro enquanto deputado também foi associada a Unali nós somos também associativos e temos a nossa união presente conosco a senhora Viviane Cristina procuradora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o senhor Vinícius Oliveira procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo nosso vizinho aqui do lado o senhor Sérgio Matheus procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima o senhor Bruno Oliveira procurador da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também temos a presença o papelzinho grudou aqui o senhor Carlos Alckmin Dutra procurador da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o senhor Rodrigo Camprestrino procurador da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o nosso querido advogado Maimone doutor Maimone que é advogado da nossa querida Unali sempre presente prestigiando os nossos eventos muito obrigada doutor Maimone que sempre nos ajuda a levar as nossas experiências Brasil afora para aquela entidade muito obrigada pela sua dedicação e empenho para finalizar o congresso convido o doutor Robson Marcial Júnior para compor a mesa é de honra já está aqui sentado para suas considerações finais desejar mais uma vez um grande evento a todos e todas amanhã nós teremos um dia inteiro de palestras debates grandes temas técnicos que serão discutidos aqui na verdade na nossa sede nova ali na rua da ajuda número 5 e convidar todo mundo para estar presente amanhã acompanhando nossos painéis a gente se esforçou muito se esmerou muito para fazer desse evento um evento acima de tudo para o desenvolvimento intelectual de todos nós operadores do direito muito obrigado bem o que dizer de da oportunidade dada pelo meu querido presidente Rodrigo Bacelar que queria muito estar aqui mas não pôde como já foi dito e que me deu a oportunidade a honra de abrir este grande evento doutor Cavalieri nosso queridíssimo eu não sou jurista sou uma pedagoga que nos meus caminhos de pós-graduação e agora como mestranda tenho tomado o caminho do direito por conta de tantos juristas excelentes a minha volta fiquei com inveja de todos que citaram o senhor porque eu gostaria de ser sua aluna mas os seus livros os seus artigos muito nos fortalece muito nos orienta é um prazer e uma honra e para mim pedagoga meio que jurista que tenho tomado o caminho do direito também poder estar aqui junto com vocês nessa noite abrindo esse evento é desejar um excelente evento eu acho que o cerimonial tem mais alguma coisa aqui né os certificados vamos entregar os certificados também mas dizer que para mim foi uma grande honra estar junto com vocês e ao lado de grandes homens grandes exemplos o conselheiro Guaraná que foi um grande auxiliador para mim enquanto secretária de assistência social e direitos humanos no município do Rio de Janeiro foi no gabinete de vossa excelência que eu encontrei muito suporte para me direcionar nas minhas ações apesar de termos ali um corpo jurídico robusto no nosso município mas o tribunal de contas foi o meu consultor constante fiz questão de ser auditada ainda sentada na minha cadeira né e eu agradeço muito tenho uma gratidão imensa a vossa excelência e a todos vocês por conhecê-los e poder estar juntos aqui alguns já conhecidos meus e por incrível que pareça doutor Robson sabe disso todos os eventos que envolvem a questão jurídico do ministério público defensoria eu sempre estou presente para mostrar minha paixão que eu tenho pelo que vocês fazem pela forma que vocês atuam e a necessidade que nós temos imensa de tê-los os senhores e as senhoras nos dando todo o suporte que a gente precisa gostaria aqui de entregar o certificado né de participação ao doutor Robson Tadeu de Castro Marcial Júnior ao conselheiro meu querido amigo conselheiro eterno deputado também Márcio Pacheco que eu tenho que me sinta honrada também ao conselheiro Luiz Antônio Guaraná esse querido amigo e ao doutor Ricardo Benete Fernando mostra esse jovem querido entusiasta essa cadeira é pesada pessoal é bom que hoje eu não fui à academia já estou fazendo a minha malhação finalizando gostaria de agradecer a presença de todos também não posso deixar de agradecer aos nossos servidores que contribuíram para este evento acontecer e a todos do cerimonial TV Alerj os nossos brigadistas departamento médico a todos que dão suporte para que todos os nossos eventos aconteçam desejo a todos uma excelente noite e o congresso neste momento está encerrado e o Transcrição e Legendas Pedro Negri